Olá pessoal, aqui é do canal Ditei e hoje eu vou explicar para vocês o que é NIS. Essa sigla é então falada na internet que muita gente tem dificuldade de saber o que é. Então vamos lá, NIS é a sigla para o Número de Identificação Social, isso quer dizer a sigla, ok? Muito chamado como o Número do NIS, ok? Que é um número único atribuído a cada cidadão brasileiro e é utilizado para identificação em diversos programas sociais e serviços do governo, como Bolsa Família, Seguro Desemprego, entre outros. Quem que emite o NIS? O NIS é um documento, é um número emitido pela Caixa Econômica Federal e é fundamental para acessar esses benefícios sociais e os programas governamentais do Brasil, ok? Bom, onde que se encontra o número do NIS? Para você que está com formulário, alguma coisa para preencher, precisa saber onde está o número do NIS, vamos lá. Várias formas, aqui eu vou indicar cinco lugares, tá? Cartão do Bolsa Família, se você for beneficiário do Bolsa Família, o número do NIS está ali impresso no cartão, perfeito? Se você tem o cartão cidadão emitido pela Caixa Econômica Federal, o número do NIS também está impresso no cartão cidadão. Na sua carteira de trabalho, geralmente, em algumas versões da carteira de trabalho, também tem lá o número do NIS, tá? Que pode estar impresso lá na carteira. Se não, você pode também baixar o aplicativo do FGTS no seu celular e pelo extrato do FGTS ali também tem... Você bota os seus dados lá no aplicativo e lá também tem o número do NIS, tá? Se você tiver acesso ao seu extrato do fundo de garantia por tempo de serviço online, o número do NIS também está encontrado lá, tá? E qualquer outro documento de programas sociais, tá? Desses programas do governo também tem o número do NIS. Caso você não encontre em nenhum desses documentos, tá? Nós vamos deixar aqui para você, se você não conseguir encontrar o número em nenhum desses documentos, entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Nós buscamos aqui o número, o telefone, então, pausa o vídeo aqui. E entre em contato aí com o número do telefone 0800 726 0101 para você conseguir o seu número do seu NIS. Ok, pessoal? Então, a informação de hoje é essa. Se gostou aí, deixe seu gostei. Se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!